A dieta do alho é um protocolo onde você vai fazer uma dieta com baixas calorias mas aquém disso você vai ter uma mistura que você vai fracionar em gotas para cada refeição O que é essa mistura? Essa mistura é feita de 350 gramas de alho triturado mas um quarto, ou seria 250 ml, de álcool, de cereais ou de pinga mesmo, cachaça Você vai fazer essa mistura, vai deixar por 10 dias na geladeira e depois vai fracionar em gotas em cada uma das suas refeições como mostra a tabela que está aqui na descrição do vídeo para você seguir E fazendo isso, a dieta promete que você perca tranquilamente 15 quilos em 30 dias